Eu sempre fui mais pro violão popular e depois eu fui pra guitarra, mas como todo guitarrista, os guitarristas sabem, guitarrista não tem uma boa fama como leitor de música. Eu falei assim, pô, acho que um bom caminho a ser seguido pra melhorar a minha leitura é o violão erudito. O violão erudito eu fui estudar com o Henrique Pinto, que era um super professor muito importante no cenário do violão erudito, que formou diversos concertistas que estão ainda em atividade aí, que eram um pouco mais velhos que eu, já tocavam, já faziam concertos e tudo. Eu fui pro violão justamente com essa preocupação de, além de aprender técnicas dentro do violão, eu desenvolvi a minha leitura. E me ajudou bastante, porque eu estudei um bom tempo com ele, durante quase seis anos eu estudei com o Henrique. Mas eu sempre, na verdade, fui um músico de tocar em grupo, em conjunto. Esse sempre foi mais o meu objetivo mesmo, que eu gostava de fazer. Legal. E uma coisa complementou a outra, né? Porque toda a técnica que você aprendeu no violão erudito te ajuda bastante no popular, eu acredito. Isso foi fundamental, porque, por exemplo, a música erudita dentro do violão, né? Ele me deu muita bagagem didática, né? Pedagógica. A maneira como o músico erudito estuda, vamos dizer assim, o cronograma que ele usa pra fazer o estudo eficaz, você traz isso pra guitarra também. E usa muita coisa. Eu tanto dou aula de violão popular, como violão erudito, até um determinado nível. Mas tem muita gente que me procura com o intuito de aprender violão erudito. Então, como eu aprendi todas essas técnicas com o Henrique, então eu uso. E aproveito também pra usar um pouco dessa bagagem pra trazer pra guitarra. Por exemplo, como eu estudo as escalas, arpejos, no violão erudito. Você traz pro popular também e faz adaptações, porque o vocabulário é diferente, né? A linguagem é diferente. Esse é o ponto de partida. Temos o meio, que é o desenvolvimento criativo do solista. E finaliza novamente com a exposição do tema que eu usei no começo. Que é, vamos dizer assim, é o começo, meio e fim. É onde a gente vai fechar essa música.